Ex-Primer-Ministro Maria Alkateri Hatoli Hirakni, onde hira participa em comemoração do nosso nacional-herói siraniano Badalatolo Yerotunda Nicolau Lobato Kumorodili. Ex-Presidente de Autoridade Reuane Haklaken, que não se torna a tristeza, mas também tem uma crise de identidade que implica a crise política e social na economia. Isso causa a situação em quando, que não se torna a liderança sirã, mas também tem uma crise de identidade que implica a crise política e social na economia. O que é que a crise refere? É triste, mas não é. E é uma razão para todos os rastrões, mas também tem um grupo que se desenvolvam, e que estão todos os sentidos, todos os atentos, e torna a vida para a gente, que devemos dar bem a essa situação. Você pode ver se estivesse super, superfalls. Isso tem uma decisão de crise, não tem crise de militar, não tem crise de violência, A crise de identidade implica uma crise política, uma crise social, uma crise econômica e tem que sair o cenário. Em 2020, a crise não é que causa a situação ruim. A crise de identidade é uma pessoa que a gente está vivendo. A crise de identidade é uma pessoa que tem a phase de direção. A personalidade é uma pessoa que está vivendo. E a minha liderança, 74, 75 anos, a minha querida até que ela vá a mim e a minha querida corresponde a essa ideia e a minha esperança que for vá a mim. A minha querida, 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 a minha querida. Maria Alcateri Moço, subazeração, Foncira, Tutirantina, tem que for amenazem bairro e Cira. Debefona a contribuição para a libertação da pátria Timor-Leste. O Nebelo contribui para o desenvolvimento, onde continua a libertação do povo. Lolita Cabral, Tito Livio, de Amém.